Fala, galera! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Segunda-feira agitadíssima no Flamengo, demissão do técnico Tite confirmada e Felipe Luiz como novo treinador. A gente vai trazer para vocês informações de bastidores e os planos da diretoria do Flamengo para o Felipe Luiz. A ideia do Flamengo é assinar um contrato com o Felipe Luiz até dezembro de 2025. Mas, Raíza, e as eleições? Eu vou explicar para vocês essa situação a partir de agora aqui no nosso canal. Vamos falar sobre Copa do Brasil e muito mais. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui para a gente. A gente precisa demais da ajuda de vocês para o nosso conteúdo chegarem mais e mais pessoas aqui. E você que está acompanhando a gente e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, gente, se inscreva aqui no nosso canal, que tem muita coisa para acontecer com o Flamengo nos próximos dias. E a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. A gente vai falar sobre a situação do Felipe Luiz, mas antes disso, vamos trazer um pouco aqui dos bastidores da demissão do técnico Tite, tá? Porque o Flamengo oficializou a saída do Tite na manhã desta segunda-feira, mas internamente o Departamento de Futebol, aliados do presidente Rodolfo Landim, já queriam a saída do técnico desde a eliminação para o Penharol. Era o Landim que segurava o treinador até então no cargo. Só que depois do jogo contra o Atlético Paranaense, na cabeça do Landim a situação ficou insustentável. Ele entendeu que o melhor caminho era romper o trabalho na tentativa de evitar o mesmo caminho que aconteceu com o Jorge Sampaoli em 2023, quando o trabalho não estava fluindo, todo mundo pedindo para o Landim demitir o Sampaoli. E o Landim decidiu ir até a final da Copa do Brasil com o Sampaoli. O Flamengo acabou perdendo para o São Paulo e não conquistou nada em 2023, tá? A situação do Tite foi para além do desempenho. A informação que eu tenho é que as escolhas do Tite e a parte emocional foram fundamentais para essa decisão do Landim de demitir o Tite. A informação que eu tenho é que depois da eliminação para o Penharol, o Tite transpareceu estar muito abatido, muito abatido. O clima no Ninho do Urubu era de tristeza, os jogadores quase não falavam nada, a própria comissão técnica também não, estava todo mundo naquela coisa de estar muito para baixo realmente. O gol do Gerson contra o Atlético Paranaense, vocês podem ver que é um gol que tem uma comemoração muito tímida. O Gerson meio que quase que pede desculpa ali, enfim. Então, o Landim entendeu que o Tite não tinha condições emocionais para animar os jogadores, para motivar os jogadores para o restante dessa temporada. Então, essa situação toda, esse lado emocional também pesou muito na decisão do presidente de demitir o Tite antes dessa partida importante contra o Corinthians na quarta-feira pela Copa do Brasil. E é isso, galera. Todo mundo falava que o clima no Ninho, depois dessa eliminação contra o Penharol, era muito desanimador, que o Flamengo está precisando nesse momento de uma dose de energia e não se via essa possibilidade na comissão técnica de conseguir injetar essa dose de energia. Depois da demissão do Tite, alguns jogadores se manifestaram, alguns jogadores fizeram publicações agradecendo a ele, a comissão técnica dele. O Gerson, inclusive, fez uma postagem, um textão, agradecendo todos esses meses de trabalho, a confiança, essa comissão técnica que colocou o Gerson como capitão. E o Gerson, na minha opinião, é um dos poucos jogadores que conseguiu manter ali um bom desempenho, jogando muita bola. Já, já vamos falar sobre a situação do Felipe Luiz, mas antes, galera, vou trazer aqui para vocês uma questão, tá? Copa do Brasil, Vasco e Corinthians ameaçam, ameaçam não, eles estão estudando a possibilidade de entrar na justiça contra a CBF pelas mudanças, pela mudança das datas da semifinal, do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco se sentem prejudicados, tá? E o Vasco já deixou claro que pretende ir para a justiça, o Corinthians também. As duas equipes, elas estão avaliando ali com o departamento jurídico dos seus clubes o que é melhor, né? O melhor caminho dentro do cenário jurídico. A informação que eu tenho é que essa decisão, dessa mudança das datas do jogo da volta, da semifinal, das semifinais da Copa do Brasil, ela é uma decisão que partiu do presidente da CBF, do Edinaldo Rodrigues, ele pediu para o diretor de competições avaliar as possibilidades, o diretor de competições mostrou para ele os caminhos, o que seria possível, o que não seria possível, e o Edinaldo Rodrigues optou, então, por tirar esses dois jogos, estavam pré-agendados para a volta, né? Na quarta e quinta-feira, a volta da data FIFA, e inverteu, colocou os jogos do Campeonato Brasileiro e colocou os jogos da Copa do Brasil para o final de semana. Essa decisão aí causou um enorme alvoroço em Corinthians e Vasco. Vale lembrar que o Flamengo solicitou a mudança junto à CBF, mas o Atlético Mineiro também, tá? O Atlético Mineiro reforçou o pedido do Flamengo por essa mudança, por conta aí de desfalques, de ter jogadores cansados para esse jogo, enfim. Então, ainda vai dar muito pano para a manga essa situação, tá? Agora vamos falar sobre Felipe Luiz. Felipe Luiz que foi anunciado como técnico interino do Flamengo logo após a saída do técnico Tite. Ele já assume a equipe nessa segunda-feira, comanda o treino do Flamengo nesta segunda-feira e estará em campo já contra o Corinthians. Muita gente, muita notícia saiu por aí de que o Felipe Luiz não teria licença, de que ele precisaria de ter alguém ali, que o Flamengo precisaria contratar um treinador. Gente, isso não procede, tá? Não é verdade. Para que não restem dúvidas para vocês, o Felipe Luiz tem a licença A, que permite comandar equipes de Série A no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Ou seja, ele vai poder ficar na beira do campo normalmente com o Flamengo. Informação confirmada com o Flamengo e informação confirmada também com o staff do Felipe Luiz. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Inclusive, tá? Informação para vocês aqui, de bastidor. Inclusive, a ideia da diretoria do Flamengo é não ir ao mercado em busca de um novo treinador. Esse papo de Luiz Castro, que o Flamengo foi atrás do Luiz Castro. Procurei essa informação que me passaram. Raíza, não existe isso. O Flamengo não foi atrás do Luiz Castro. Não há nada até o momento. O Flamengo nem deve ir atrás, tá? Porque a diretoria do Flamengo planeja manter o Felipe Luiz como treinador e quer assinar um contrato com ele até dezembro de 2025. O Flamengo vê muito potencial no Felipe Luiz como treinador e entende que o melhor caminho é fazer um contrato que ele se sinta confortável e seguro para desenvolver o trabalho dele dentro do elenco profissional do Flamengo. Raíza, mas e as eleições? A gente sabe que tem eleição em dezembro. Pode mudar a diretoria. Na verdade, mesmo que o candidato da situação vença, a diretoria deve mudar. O Marcos Braz não vai continuar como vice-presidente de futebol para a próxima temporada. O Rodrigo Dunsch está no mercado em busca de um diretor esportivo, tá? Eles querem ter mais um profissional ali no Flamengo ao lado do Bruno Spindle. Então, mesmo que o candidato da situação, que é o Rodrigo Dunsch, vença, a diretoria vai mudar. E a informação que eu tive é a seguinte. Raíza, não estamos preocupados com isso. Dane-se as eleições. O mais importante neste momento é o Flamengo e não as eleições. A nossa prioridade neste momento é o Flamengo. E o entendimento aqui, internamente, é que o melhor para o Flamengo é assinar um contrato com o Felipe Luiz até dezembro de 2025. Um contrato que o Felipe Luiz se sinta confortável, motivado para desenvolver o seu trabalho no Flamengo. Essa foi a informação que eu recebi. Claro, né, galera, que a gente sabe. Ele está com status de interino. Segundo, eu apurei até o Flamengo conseguir organizar toda a documentação, fazer um contrato ali bonitinho, enfim, para que ele seja confirmado como treinador da equipe. Mas é aquilo também. Assume o Flamengo na quarta-feira. Se não ganhar do Corinthians, aí no final de semana, se não vencer, se for eliminado da Copa do Brasil, dificilmente vão sustentar essa situação, né? Essa situação é colocada em cima da mesa com otimismo, porque, como eu falei para vocês, a diretoria acredita que o Felipe Luiz tem potencial e pode fazer um bom trabalho no Flamengo. Mas essa informação, a ideia é não ir ao mercado neste momento e dar ao Felipe Luiz a possibilidade de um contrato até dezembro de 2025, independente das eleições. Felipe Luiz como treinador. Felipe Luiz se aposentou em dezembro de 2023. Logo em seguida, ele foi convidado para assumir a equipe sub-17 do Flamengo. Poucos meses depois, galera, pintou oportunidade no sub-20 com a saída do Mário Jorge. Mário Jorge foi campeão da Libertadores sub-20, enfim, recebeu um convite de um time lá do mundo árabe para receber, ganhar muita grana, enfim. Foi para lá, o Felipe Luiz assumiu, dirigiu a equipe na final do Intercontinental sub-20, que o Flamengo conquistou no Maracanã diante do Olimpiakos. E agora, pouco tempo depois, assume, vai assumir a equipe profissional do Flamengo. Quero saber a opinião de vocês aqui. Qual a expectativa de vocês para o trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo, do profissional do Flamengo, com menos de um ano como treinador, hein? Deixa aí nos comentários. E, ó, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, que é muito importante para a gente. Se inscrever aqui no nosso canal, porque vai ter muita novidade por aqui nos próximos dias, tá? Beijo, beijo, beijo. Conto com vocês, galera. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.